Você falou que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão botei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, vou botar Sentar a pisa e vou querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, vou botar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão botei pra casa Com as suas amigas, vou botar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão botei pra casa Com as suas amigas, você falou que ia me dar Não quero evitar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, nós vou botar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Ia ser um lucu-lucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar em cima da hora Boladão botei pra casa Com o dia 3, mas muito com sua amigas Vou querer me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Com as suas amigas, você falou que ia me dar Com as suas amigas, você falou que ia me dar